É só me recompor Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar e esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vem me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar e esperando você Volta 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 Vou ficando sem ar e esperando você O mundo me esqueceu Obrigado.